O cenário econômico é sombrio. Abalado pela crise, o capital está em constante e desesperada reestruturação, estabelecendo novas metas de produtividade e inovando novos métodos de exploração. A vida de milhões de pessoas da classe trabalhadora está se tornando mais precária, cara e miserável. Diante dessa situação, trabalhadores têm reagido organizando greves, piquetes e ocupações. Da greve geral de 1917, no chamado Brasil, até a greve massiva de agricultores na Índia em 2020, as greves demonstram a força da organização coletiva através da recusa do trabalho em massa. Quando você entra em greve, você sai temporariamente do papel que o capitalismo lhe impõe, simplesmente se recusando a trabalhar. É a ação direta que perturba as relações sociais que permitem o funcionamento do sistema. Um piquete é um elemento crucial de uma greve que transmite a força dos trabalhadores organizados a pessoas de fora. Os piquetes são limites estabelecidos, éticos e físicos. Um limite que construímos fora de nossos locais de trabalho, que pedimos que as pessoas não cruzem. Enquanto alguns piquetes visam simplesmente aumentar a conscientização, outros exercem maior poder coletivo ao bloquear fisicamente a entrada em um local de trabalho. A ocupação de espaços de trabalho trava a maquinaria do capital literalmente ocupando os meios de produção, das fábricas, as escolas, as lojas e os escritórios. Em uma ocupação, os trabalhadores não só se recusam a trabalhar, como impossibilitam que o capital se substitua, continuando a preencher seus postos até que as demandas sejam atendidas. Se você vê trabalhadores em greve, você pode ou respeitar sua linha de piquete, ou você pode cruzá-la. Cruzar uma linha de piquete é um ato de traição. Ao fazer isso, você fica do lado do patrão. As pessoas que cruzam a linha de piquete são chamadas de furagreves, e ferem a solidariedade da qual depende a luta coletiva. Enquanto as instituições continuam a desvalorizar as pessoas para obter lucro, cabe a nós estabelecer os termos de nossas próprias condições de trabalho e de vida. Individualmente, talvez não sejamos páreo para aqueles que controlam as instituições capitalistas e estatais, mas quando nos organizamos coletivamente, podemos colocar o sistema deles de joelhos. Lembre-se, eles precisam mais de nós do que nós precisamos deles. Legenda Adriana Zanotto